Ó, 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 hum, hum Toque vadião, haha, toque vadião Cê fica louco porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mostrar bunda pros caras entortar o pescoço Isso é gostoso, cê botando lentinha acendendo o bordo Faz de novo, vai com raiva e bota tudo Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se você lá eu volto pra minha cachorrada Tua gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se você lá eu volto pra minha cachorrada Tua gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a banhada agora deu uma sossegada Mas se eu vacilo, se eu vá pra minha cachorrada Cê fica louco porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mostrar a bunda, piscar, entortar o pescoço Isso é gostoso, cê botando lentinha, acendendo o bordo Faz de novo, vai com raiva e bota tudo Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a banhada agora deu uma sossegada Mas se eu vacilar, eu volto pra minha cachorrada Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a banhada agora deu uma sossegada Mas se eu vacilo, se eu volto pra minha cachorrada Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a banhada agora deu uma sossegada Mas se eu vacilo, se eu volto pra minha cachorrada Mas se eu vacilo, se eu vacilo, se eu volto pra minha cachorrada Apaboo, apaboo, bitch Tô E aí